E aí pessoal, estamos aqui no TS da LogHolding, eu vou gravar um vídeo aqui mostrando a Scania 113 com a skin e já com o pack de acessórios, no caso a nova DLC de acessórios aí da SCS. Então aqui na sala, né, tem agora aqui o polvo, né, da Log, né, que daqui a pouco a gente vai gravar aí também no multiplayer, no caso tá o Saraiva, o Netstock, o Falcão, o Carrara e o Black, que é do Black Gamer TX. Aí dá um salve pra galera aí. E aí Falcão aqui na área, hein, boa tarde aí galera. Salve aí galera. Fala aí galera, beleza, aqui é o Black Games, hashtag passa lá no meu canal e é nóis. Então, o restante tá dormindo. Então vamos fazer o seguinte, aqui você, eu já tô aqui no desktop, na área aqui de trabalho aqui do meu ETS 2 com a Scania 113H, com alguns acessórios aí, eu tô com a pintura da empresa, no caso a transportadora da Osóquio. Vou carregar o jogo aqui, mostrar mais aí a Scania, ela tá parada no pátio da oficina. Então, já mostrando aqui, ela já está aceitando aí o pack de acessórios, né, da DLC, já tá no vidro, alguns que eu coloquei. Tem ali no painel, ali em cima do porta-luva também, uma cabeça, uma abóbora, né, do dia do Halloween, né. Alguém caiu, escorregou, bateu o Halloween. Tem um cachorrinho ali que fica balangando também a cabeça, né, não peça e besteira e nem bobeira aí. E tem uma havaiana com os braços pra cima, não sei, não, mas parece que ela tá refrescando o suvaco ali. Então, eu vou mostrar o caminhão de fora aqui, eu tô com uma carga, no caso, acredito que seja nitrogênio, alguma coisa desse tipo também, com a logomarca da Osóquio. Esse reboque, eu baixei lá do, saúde, baixei lá do site, lá do blog do ETS2, do Edson Miller Teles, né, parceiro do Nextalk aí. É, vocês, vocês não, você pode ver que ela já está com acessórios aí fora aí do caminhão, dá pra ver no para-brisa. E, quando movimenta o caminhão, ele também faz aquela animação, tá ok? Eu vou apertar a ETER aqui, vou mostrar alguma, aliás, acessório aqui dentro do caminhão. É, tem esse interior top aí, tem a famosa mochilinha, né, parece que eu vou viajar mesmo. Parece que eu tô fugindo do país aí com a carga de nitrogênio, né. Não sei se o motorista carrega essas coisas dentro do caminhão. Pelo menos o que eu sei, eu nunca vi, né, só se o cara estiver viajando pra muito longe mesmo. Aí tem esses acessórios, né, do novo pack. Eu não vou clicar aqui, senão vai mudar tudo que eu já configurei. Eu vou colocar aqui o GPS, eu tenho opção aqui na Scania, o GPS que é do pack de acessórios da SCS e também eu tenho o GPS antigo, que já é utilizado aqui na Scania. Então eu vou ficar mesmo com o GPS novo, talvez eu tire esse GPS antigo, ou então deixe aí como um acessório opcional também. Agora, deixa eu ver, deixa eu ver, não sei se eu coloco um óculos ali. Vamos ver aqui alguma coisa que seja interessante, né. Telefone, ali o telefone, aquele, aqui, onde você escolhe o aparelho de telefone, parece ser o telefone. Agora, quando aparece no caminhão, parece um tablet, de tão grande que é. Eu não sei se é por causa da perspectiva do objeto 3D. Aí tem a canequinha ali. Lembrando também que o Romildo Paiva, aqui da LogRode, ele fez algumas alterações aí nessa DLC. Colocou, no caso, essas flângulas aqui com a textura aí de algumas empresas da LogRode, também da Virtual Transrocha, KLC e outras empresas. O copo que fica aqui na superfície, ele também mudou e colocou a logomarca da Kamikazes. E é isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, deixa eu mudar aqui, vou colocar esse dado. Eu queria saber se vocês têm dado em casa. Alguém tem dado em casa aí? Não, não. Pô, eu não. Só na rua, né? Então, beleza. Na rua, só de pessoa. Beleza. Tem que fazer novo. Se fazer velho, dói. É pior. Que isso, jovem? Que rebeldia é essa? Então, pessoal, eu vou... Deixa eu ver se... Opa, não. Acho que dá pra colocar. Nossa, essa porrada de acessórios aqui também tem um pequeno problema. Fica aquela bagulhada aí em cima do caminhão, né? Já viu como é que é? Eita, vamos colocar ali. O NetStock. Então, aí continuando a gravação aqui da gameplay, né? Já vou... Eu vou colocar um laptop fechado ali. Eu posso colocar ele aberto ali, mas só que vai ficar atrapalhando a visual... Ah, o... Vê, né? Alguma coisa, né? Porque essa porrada de... De acessórios aqui parece que deu um vento de lixo. Eu vou colocar a nossa amiga, né? Ela aqui, sentada aí, vendo... Né? Dura aí, igual um... Parece uma estátua, né? Amanhã não fala nada. Beleza. Deixa eu ver aqui fora do caminhão. Opa! A vaca da Nicole já começou a avacalhar o trem todo. Então, é isso. Vamos lá. Vou confirmar aqui. Vou sair... E... Mostrar o caminhão aí na parte de dentro. Com os acessórios já. Dar aquela acelerada. Ô, Nicole! Cala a boca! Vou quebrar sua cara, sua vaca! Vou ligar o caminhão aqui. Dar aquela acelerada e uma freada ali. Pronto, aí, ó. Deu uma balangada aí, velho. Olha lá, ó. Ó, ó. O dado tá balangando. Vou ver aqui na parte de fora. Alguns acessórios ainda não aparecem na parte de fora. Porque eu não terminei de fazer a edição deles, né? Colocar os doumes. O pessoal aí que tá fazendo esse... Colocando nos caminhões o pack de acessórios da DLC. Lembrando que os mesmos doumes que estão dentro do caminhão. Lá no interior. Tem que colocar os mesmos doumes do lado de fora. Senão, vai ficar com um monte de acessórios flutuando em volta do caminhão. Aí, vai ficar aquele bug. Vou dar uma ré aqui e dar uma freada básica. Pronto, tá lá. Ó, os acessórios balangando ali. Deixa eu ver se eu consigo enxergar isso aqui, ó. Pronto, tá lá. Ó, balançou tudo os bichinhos. Tá tudo certinho. Então, eu vou dar uma ré no caminhão aqui. Vou sair e vou fazer a entrega aí do oxigênio. Então, o que chegou aqui na sala agora foi o Rogério, que também tem um canal aí no Facebook. E o Purga, que também tem um canal. O canal dele é o Nicolas Gameplays. Então, dá um salve pra galera aí. Dá um salve, galera. Passa no meu canal aí pra ajudar. Pois é. Então, passa no canal dele. Lembrando de comprar o KY, tá, galera. A ré aqui no caminhão. Então, a Scania, ela vai vir com diversos acessórios, né, que eu estou acrescentando. Ela vai vir também por volta aí de uns 16 chassi. Só que, no caso aí, como o pessoal que comprou essa Scania, lembrando que ela é paga, tá, não é um mod que coloca pra download. Mesmo porque deu muito trabalho pra chegar ao ponto que ela está hoje. Opa. Esqueci que eu estou aqui na Inglaterra, né. Já ia andar na contramão aqui. Tem lá em inglês? Não, eu estou gravando o vídeo, jovem. Nossa senhora, passa errado, velho. Olha, eu não quero fazer igual o Netstock, né, que faz um teste de batida. Opa. O povo lá, deixa eu ligar o alerta aqui. Apesar que ele se... Deixa eu ver se vai parar ali e vai deixar eu passar com o caminhão. Olha lá, já tem dois viados ali. O problema também aqui é que eu saí errado com a carreta, né. Mesmo assim, eu vou naquele jeitinho brasileiro, né. Usando devagarinho, vai entrando, né, na via e foda-se pros outros carros. Porque existem alguns motoristas, não estou falando todos, que fazem isso aí. A gente tem um batido. Então, a skin está muito top, né, esse conjunto aí da Dawsock. Eu já tenho também a skin da Kamikaze Log Company, que é uma empresa que comprou também dois motoristas lá, compraram esse bote. Então, também vai ter para outras empresas virtuais, que é a virtual Transrocha. Está sendo feito um pack de empresas reais, no caso aí a Copercarga já tem a da Dawsock, que hoje eu estou utilizando, e outras empresas. É, no caso, vai ser passada para o pessoal que comprou a Scania, a guia para poder fazer a skin. E a skin pode ser feita lá com... Feita assim, no caso, você vai pintar no seu programa preferido de edição de imagens. É, no caso aí, um Photoshop da vida, um Fireworks, ou aquele outro programa que eu esqueci o nome, é lá, o Paint Brush também dá para fazer. Tem... Como é que chama aquele outro programa lá, que o pessoal usa muito, pessoal? Aquele programa lá de edição de imagem, Photoscape, lembrei. Tem Photoscape também, qualquer programa de imagem, dá para você editar aí a textura e fazer a skin do que você quiser. Agora, para fazer a Def, para aceitar a skin aí no jogo, você pode utilizar aquele programa, o ETS2 Studio. Que, no caso, eu vou passar qual configuração que você vai fazer, para já deixar gravado no programa, o nome da skin, para ficar mais fácil das próximas vezes que você for fazer outra skin do caminhão. Beleza? Então, eu vou seguir viagem aqui, já mostrei bastante aí, né, a Scania, né, com a câmera 2. E é isso aí, vamos lá. Vamos acelerar o caminhão, né, que eu estou andando devagar o povo. Se tivesse voz aqui, tinha uma negada me xingando, porque eu estou atrapalhando o trânsito. Vamos aí para dentro do caminhão. Então, pessoal, essa Scania aqui, ela vem desde a versão 1.0, ela já está na versão, no caso, essa, versão 1.8.1. Aqui, no caso, está sendo feita essas atualizações, colocando os acessórios que eu falei, né, a pintura. Também vai vir no chassi a Scania no truque, como caminhão de caçamba, né, caminhão baú, carroceria, também vai vir na atualização. E vai ficar legal aí, o bode cada dia que passa está melhorando mais ainda. Vale a pena, tá? O preço dela, pessoal. É, no caso, eu falando aqui, dá a entender que é, vamos dizer assim, meio que salgado, né, o valor. Mas, vale a pena. O mod está muito bom. Oi, Jovem. Oi. Eu, o 512MTA, Denzy, que eu achei aqui, do amigo meu, ele está vendendo ele. Tá, Jovem. Beleza, depois a gente conversa sobre GTA, beleza? Ok, você está jogando o que aí? Estou jogando o Euro Truck, eu estou gravando a gameplay aqui, falando da Scania, da Log. Oh, foi, vale. Beleza, é que você estava montado aí. Estava montado. Estou pensando com o bão, amigo. Eita, deixa o caminhão morrer, você é burro, hein, Kiko. Aí, Juan, dá um alô para a galera aí. Aí, ele botou o áudio de novo, Jovem. Então, uma das novidades ainda que vai vir na Scania vai ser o Rompo. Ela hoje está com o Rompo V8 e vai ser atualizada aí com o Rompo. Do original da Scania mesmo, vai vir com o outro som da buzina aí. No caso, o Rompo, quem vai fornecer ele aí para mim vai ser o Kamikaze. Ele fez algumas alterações e vai passar para a gente colocar na Scania. Então, eu vou seguir viajando aqui, né, porque o Rompo dela é top demais e, acredito, vai deixar o meu áudio um pouco baixo aí. Vou colocar a Rompo aqui, beleza? E aí 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 Amém. 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 Então pessoal, seguindo a viagem aqui, deixa eu ver quantos quilômetros está faltando aí para terminar. Um pouco mais de 70 quilômetros. Opa, olha o trânsito ali. Olha, tem um domingueiro aqui na minha frente. Olha o quanto o nome está aqui. Pode falar que eu vou estar ouvindo, meu coração está zoado. Eu vou fazer o treinamento desse aí, ó. Calma. 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 Essa vaca dessa decole. É. É a vaca. É a vaca. É a vaca desse dom. Calma. O que é isso? Ele não tem um acostamento sequer nessa estrada Que bosta, hein? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é?